Oi, gente! Bem-vindos ao Hollywood Macs! Como estamos aí de recesso de nossas séries favoritas, não temos muitos vídeos sobre Chicago, né? Mas a pedidos da galera aí, hoje vamos falar sobre as mortes mais chocantes aí que aconteceram em Chicago PD. É a primeira morte aí, né? Muito impactante aí na série foi quando Voight perdeu seu filho, né? Just, né? Foi traumática essa morte, não foi, galera? Nossa, principalmente pra quem tem filhos, aí é impossível não sentir a dor do personagem Voight, né? Perdeu o filho, destruiu aí o personagem e fez com que nós, né? Sofrêssemos juntos com ele. Aliás, a morte de Just foi uma morte aí, digamos que desproporcional, né? Sem muito sentido pra trama, mas foi sofrida porque mudou o personagem do Voight, né? Causou aí na trama aí um enorme sofrimento para Voight, mas realmente não precisava acontecer, né? Mas aconteceu e deu muita pena aí do Voight. Essa morte foi uma das mortes mais traumáticas que nós tivemos aí em toda a série. Outra morte que foi chocante e causou uma revolta nos fãs de Chicago PD foi a morte aí do nosso au, é, 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 o nosso querido Olinskis. Essa morte foi a morte mais traumática e insuperável para os fãs da série. Até hoje, muitos fãs não se conformam com a saída aí triste do personagem, que era um dos mais queridos e praticamente era insubstituível, né, no elenco principal. O personagem faz muita falta, tá? Mudou toda a estrutura da série aí com a sua saída. Olinskis, que saudade desse personagem. Eu amava esse cara na série, cara. O melhor e mais cativante que a série tinha e que faz muita falta. Faz muita falta, Olinskis. Outra morte que chocou o público foi agora no finalzinho aí da temporada 8, né, episódio 15, quando a superintendente não seguiu as orientações sábias e lógicas do Voit e, em contrapartida, viu seu único filho ser brutalmente assassinado. Apesar de não ser a morte de um personagem regular da série, impactou muito pelas circunstâncias que aconteceu, né, pois foi muito abrupto e violento para aí a personagem da Samanta Miller. É, foi essa a última morte aí, que também é considerada uma morte muito chocante. Bem, gente, essas são as mortes mais chocantes aí que tivemos em Chicago PD. E você, o que acha? Qual foi a morte de Chicago PD aí que você ainda não superou e ainda sente falta do personagem? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários para a gente saber. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo encontro! Tchau! Tchau! Tchau!